Sangue, 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 sou como você me vê, posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, depende de quando como você me vê passar. Eu tô assim com o meu pai lá e aqui com o meu irmão Kaique e nós somos irmãos daqui. Eu posso ser leve como uma brisa ou forte como uma ventania, não importa se é noite ou dia quem eu for não vai mudar, não importa como julgue em minha vida, eu posso ser muitas coisas, depende de quando e como você vai me ver passar. Eu posso ser leve como uma ventania, não importa se é noite ou dia quem eu for não vai mudar, não importa se é noite ou dia quem eu for não vai mudar, não importa se é noite ou dia quem eu for não vai mudar. Você me vê, estou aqui pra você olhar pra mim Posso ser leve como a brisa, talvez até como a sol maior Sou como você me vê, gelado como a neve, quente como o esquerdo Ah, eu entendo Posso ser leve como uma brisa, forte como uma ventaninha Ou inteligente como a vida muito escorregadinha O mundo gira e hoje a gente tem Energia positiva